Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas, notícia Ricadinho Taca o dedo no play aí Felipe Vamos tocar o carnaval aqui porque o clima é de festa, o clima é de alegria aqui na TV em Tempo Porque amanhã tem carnaval meu amigo Amanhã tem carnaval, transmissão ao vivo direto da banda do Educandos Eu e Márcia Lasmar estaremos juntos com toda a equipe da TV em Tempo Trazendo essa alegria a partir das 7 da noite Uma transmissão imperdível direto lá do Educandos Mostrando toda a festa nos foliões dessa banda maravilhosa Que chega a levar 60 mil pessoas, então fica ligado na programação da TV em Tempo E olha só, o arcebispo de Manaus lançou a campanha da Fraternidade 2020 Ela terá início oficialmente no dia 26 de fevereiro Junto com o período da quaresma Quem traz as informações é a nossa repórter Samara Maciel Este ano o tema da campanha é Fraternidade em Vida do Incompromisso E o lema da campanha é Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele O tema deste ano foi escolhido com base no alto índice de violência que acontece em todo o país O objetivo é conscientizar a população sobre as relações Os bispos do Conselho Pastoral acharam importante levar a igreja e a sociedade a refletir sobre a vida A vida na sua totalidade, a pessoa humana, a família A campanha da Fraternidade inicia no dia 26 de fevereiro juntamente com o período da quaresma Que tem como tema Fraternidade e Vida Nós temos ações muito bonitas, concretas Assim que pode servir de incentivo para outras instituições Para que outras paróquias que ainda não realizam nada de concreto Possam se espelhar e se inspirar A abertura oficial vai ser dia 26 deste mês Às 9 horas da manhã em frente à Igreja Nossa Senhora dos Remédios no centro de Manaus E às 6 horas da noite a Missa de Cinzas na Igreja da Matriz As celebrações dão início ao período da quaresma Que é a preparação para a Páscoa Olha só, e no bairro Japinho os alunos de Jiu-Jitsu do mestre Orlei Lobato Estão pedindo uma ajuda, uma contribuição para viajar rumo ao Campeonato Brasileiro Que acontece em abril Eles precisam de pelo menos 13 mil reais E aí para juntar esse dinheiro estão indo para o Sinal pedir dinheiro durante o fim de semana O Vitor Massulo traz essa reportagem especial para a gente aqui Desses pequenos guerreiros que estão em busca de participar do Campeonato Brasileiro Na tela O sonho começa no tatame Marcelinho, Davi, Ana, Cauã, Vitor, José e João Esses são um dos 30 lutadores de Jiu-Jitsu que treinam nessa academia no bairro Japinho, zona sul de Manaus A história deles é inspiradora Mesmo tão jovens, são considerados os melhores dos anos de 2018 e 2019 São diferentes conquistas e títulos Os certificados da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu demonstram o reconhecimento dos atletas O pequeno Davi, por exemplo, já coleciona diversas medalhas É nesse tatame que eles treinam de segunda a sexta-feira Nas últimas semanas o treino se intensificou Esses alunos estão arrecadando dinheiro para viajar e participar de uma competição E não é qualquer campeonato O mestre Orlei Lobato, responsável pela academia, destaca a importância do esporte na vida das crianças O Jiu-Jitsu é excepcionalmente bom para todo mundo, bom para a saúde, né? Hoje em dia a gente vê essa garotada treinando, parece um adulto A gente nem às vezes imagina que o nosso filho, às vezes garoto, vai fazer aquele tipo de treino Com medo de se machucar E assim, e hoje em Manaus nós temos, acho que muitas academias E todas as academias têm criança, entendeu? E hoje em dia o Jiu-Jitsu ele está expandindo, né? Então assim, para a saúde então E aqui na academia a gente tem aquela regra de ver os estudos, como é que está a sua nota Isso tudo faz parte também do cotidiano do aluno Antes de dar o famoso rola, eles precisam aquecer por 15 minutos Essa corda de 5 metros é desafiadora Mesmo assim, os pequenos mostram que tem garra e chegam até lá em cima Eles vencem o cansaço No treino, demonstram que gostam de se preparar e são capazes O sonho dos atletas é ir além Eles querem participar do campeonato brasileiro de Jiu-Jitsu Que acontece entre os dias 20 e 30 de julho no interior de São Paulo, em Barueri Mas para isso, os jiu-jiteiros têm um desafio No fim de semana a rotina é essa A turma sai da academia acompanhados pelo treinador Guilherme Neto E vão até o semáforo na avenida Rodrigo Otávio Onde passam diferentes carros Incentivo não falta No sinal, eles pedem ajuda para viajar A gente fala que todos eles têm um tempo Tem garota aí que é melhor do ano sem perder A 8, a Vitória deve ter uns 6 anos sem perder E esse campeonato para fora A gente tem como mostrar a capacidade deles Entendeu? Abrir as portas para cada um deles aí De patrocínio, eu queria ver muito bem eles para fora Lutando mundial Brasileiro, né cara E isso aí, a gente não tem esse apoio Entre um carro e outro existem pessoas que se solidarizam E ajudam os lutadores Nossa equipe acompanhou o trajeto do pequeno Davi De apenas 3 anos Bem educado, ele explicou o sonho E conseguiu uma contribuição Para eles, toda ajuda é bem-vinda Eles podem contribuir passando aqui com a gente no sinal No sábado e domingo No horário da tarde e da manhã Nós entregamos um panfleto que fala sobre a história do jiu-jitsu E nesse panfleto, eles dão o valor que o coração deles manda Eles também podem ajudar numa vaquinha online Que a gente pode estar passando o endereço Nós temos um site que é o www.solutador.com.br No site tem o currículo de cada um dos atletas Lá tem algumas pessoas que estão nos ajudando Que são nossos patrocinadores Alguns atletas comentaram sobre o amor pelo esporte Apresenta muito, que ele me ajuda O esforço que eu faço É muito legal ter meus amigos lá A gente enrola para ganhar os campeonatos fora Dentro do estado, aberto E é isso Aos telespectadores que nos acompanham Podem obter mais informações Por meio do telefone para contato 92-981-29-1027 Ou pelas redes sociais do professor Tiago de la Armelina Os alunos também fazem rifas Com prêmios que variam de 200 a 100 reais Me ajuda aí pro brasileiro lá em São Paulo Vou ganhar Eles são exemplos de superação Olha, eu sou muito crítico em relação a isso Porque eu já fui atleta profissional Senti na pele a dificuldade dessas pessoas Desses atletas Já fui atleta de jiu-jitsu Já fui atleta de polo aquático Enfim Mas existe a possibilidade Nós temos um polo industrial Com centenas de indústrias Que podem ajudar os atletas Podem incentivar nesse sentido Nós temos deputados estaduais Que tem uma cota para ajudar atletas Nós temos o poder público Que pode ajudar Então nós temos dois setores Tanto o privado quanto o público Que pode ajudar com o mínimo De 13 mil reais Para essas pessoas Não significa nada É muito pequeno É muito pequeno Para o bem que você está causando A uma criança como o Davi Olha só o tamanho do Davi Motivado pelo esporte Então você que está assistindo 6 horas Faça a sua parte Ajude o esporte local Porque assim a gente consegue Ter um futuro melhor com certeza Bom, agora a gente é ao vivo Com a Bárbara Mitoso Para saber como é que vai ser O esquema do trânsito Montado para esse fim de semana Durante o carnaval Cadê a Bárbara? Vamos dividir a tela com a Bárbara Que vai trazer esses detalhes para a gente Olá Bárbara Como é que vai funcionar Esse esquema do trânsito Nesse fim de semana? Olá novamente Márcio Pois é, a prefeitura está montando Um esquema especial Para justamente ter aí Essa facilidade para os motoristas Também para os pedestres Para que haja aí Uma orientação Para que não tenha Nenhuma confusão No trânsito E aí o que que acontece A gente Os motoristas precisam Prestar atenção Justamente nesses dias De interdição Quais são as ruas Que vão estar interditadas Eu vou ler aqui Para vocês Olha, na quinta-feira Na verdade Desde ontem Isso já está acontecendo Ontem E hoje também Está interditada aí A Alameda do Samba E a rua Flaviano Limongi Isso a partir das seis horas da manhã Então já está interditado Desde ontem Fica ligado Para você que não passou Por ali ainda Vai passar Está interditado A Alameda do Samba E a rua Flaviano Limongi E aí no sábado Vai ter o desfile especial E aí quem que fica interditado A Avenida Total Da Pedro Teixeira Vai estar interditado A partir do meio-dia Entre a rua Francisco Orelhiana E a Avenida Constantino Neri Então já sabe que esse trecho Vai estar interditado Já desvia ali o caminho Já não vai por ali E também na rua Lóris Cordovil Entre o S.P.A. da Alvorada E a Constantino Neri Então presta atenção Você motorista Se precisar passar Por esses trechos Já muda o seu caminho E também no domingo O que vai ter aí O bloco das Piranhas O que vai estar interditado Nesse local Vai estar interditado Vai ter interrupções no trânsito Dependendo da quantidade De pessoas de trânsito na via Então assim Não vai ter um local Interditado específico Porém aí é bom ficar atento Vão ter agentes Que vão orientar você Em qual local Que está interditado Ou não Por onde você deve passar Ou não E também pra agilizar aí O trânsito Pra não ficar aquele trânsito parado Aí pra quem depende Do transporte coletivo Também tem uma novidade Porque a frota de ônibus Na verdade Ela vai ter um reforço Vai ser redobrado aí Pra poder atender Toda essa população Que vai curtir o carnaval Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Pelas informações Já já a gente volta Com mais informações E ó A gente vai fazer um rápido intervalo Mas na volta A gente vai conversar Com a enfermeira Ramili Amundi Karan Ela que é especialista Em unidade de terapia neonatal Pra falar sobre um caso Que aconteceu ontem Uma criança de três meses Morreu E segundo informações Ela morreu No momento em que Ela estava sendo amamentada Vamos trazer detalhes E dicas Pra você que é mãe Que está no momento De amamentação Logo depois do intervalo Não saia daí Que eu volto já Não saia daí 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 A CIDADE NO BRASIL